Capoeira Não deixa ninguém te pegar, Araúna Eu tenho dinheiro de papel, Araúna Compro até o coronel, Araúna Show, 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 Araúna Não deixa ninguém te pegar, Araúna Show, 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 Araúna Não deixa ninguém te pegar, Araúna Escapa! Show, 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 Araúna Não deixa ninguém te pegar, Araúna Show, 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 Araúna Não deixa ninguém te pegar, Araúna Show, 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 Araúna Araúna, eu sou capoeira de fé, Araúna Xô, 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 Araúna, não deixa ninguém te pegar, Araúna Xô, 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 Araúna, bati até no coroné, Araúna Xô, 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 Araúna, não deixa ninguém te pegar, Araúna Vamos segurar a percussão, que o swing tá muito gostoso Fala meu piripau malvado Pode enxergar menino, que a roda é livre Segura Cuidado pra não escorregar O capoeira é simplesmente movimentação de corpo e muda a expressão corporal Beleza, segura Vai lá Cuidado com a cabeçada, hein Somente mandinga Quem não pode o caponjinga, não carrega o seu patoá Segura, menino Capoeira de Salvador, Bahia Tá bonito Vamos lá Nossa senhora Que beleza Xô, 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 Araúna, não deixa ninguém te pegar Eu tenho dinheiro de papel, Araúna, compro o seu coronel, Araúna Xô, 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 Araúna, não deixa ninguém te pegar, Araúna Xô, 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 Araúna, eu sou capoeira de serra, Araúna Xô, 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 Araúna, não deixa ninguém te pegar, Araúna E aí E aí